No vídeo de hoje eu vou mostrar minha coleção completa, exatamente tudo que eu tenho aqui atrás de mim Tudo que eu tenho de artigo ocular para mostrar para vocês Última vez que eu fiz isso foi em outubro de 2020 De lá para cá aumentou bastante minha coleção Então, dessa vez vai ter mais coisas ainda mais legais para mostrar para vocês Acompanhe Estou mostrando aqui para vocês, esse é o meu cantinho, aqui onde eu gravo os vídeos Fico sempre sentado aqui, de fundo fica a vitrine Então praticamente tudo que eu tenho ocular está aqui, meus óculos, meus artigos em geral Então vou mostrar aqui um pouquinho de cada coisa para vocês Eu separei aqui para começar alguns artigos que não eram vendidos Eram destinados apenas a lojistas para você expor os óculos Na verdade para os lojistas exporem os óculos, algumas bandejas, suportes Vou começar por eles aqui, essa moldura também Eu já mostrei naquela primeira vez que eu fiz o vídeo Não é tão novidade assim, mas para quem não viu vou mostrar tudo de novo E depois a gente dá um foco legal ali no principal Vou mostrar também um pouco do antes e depois Antigamente era só vitrine e aquela moldura ali Com upvest, não tinha os cordões Não tinha essa brateleira em cima Muito menos essa mesa aqui Essa mesa eu coloquei não faz tanto tempo Coloquei uns cavaletes aqui que já são vendidos prontos Uma madeira aqui que também eu nem fiz muita coisa Só coloquei mesmo, nem está fixada Mas tem bastante segurança aqui para eu fazer as coisas Fica de apoio também Deixo algumas coisas expostas também Como é o caso daquele Google ali Que é um dos artigos mais novos que eu tenho aqui na minha coleção Uma caixa organizadora para guardar algumas outras coisas Caixas, catálogos E é isso Vamos começar aqui então O que eu separei aqui para dar início Pode ser não muita novidade para algumas pessoas que acompanham aqui o canal Mas para outras tenho certeza que nunca nem viram Vamos começar aqui então Esse daqui na verdade é um espelho de metal Para Oakley, dá para ver que está gravado Esse daqui você colocava em cima de uma vitrine de modelo mais antigo Vou deixar até a imagem dela Você apoiava aqui na parte superior E isso vai vir óbvio de espelho Esse é um outro espelho Está um pouquinho arraiado aqui Porque ele não é de vidro Ele é um metal Está todo cromado aqui Vou mandar para o livro para ver se eu consigo restaurar essa parte de espelho Que é bem antiga Tem até o símbolo aqui Na verdade um selo Mostrando que pertence Ou pelo menos pertencia A Oakley Mostrando que fazia parte do patrimônio deles E tem aqui também Que muita gente acredita que não tenha visto Isso daqui São dois bloquinhos de metal Bem pesados Diz de passagem E eles servem para você Para fazer o mostório de relógio Está vendo que ele tem dois pilhinhos aqui Você coloca um gancho plástico E ali você coloca o relógio para deixar exposto Eu tenho acho que três desse grande E dois desse pequeno Estão guardados porque ainda não tem onde eu colocar meus relógios Aqui para quem não sabe É um suporte de óculos Tem alguns ali que eu vou mostrar para vocês Mas esse geralmente era usado nos produtos com lentes polarizadas Aqui suportes de card Ou até servia mesmo aqui para suporte de medalha Esse é de metal Ele é de plástico mais simplesinho Bem mais levinho também O logotipo da Oakley Suporte de relógio Mais um tipo Tudo preto Aluminant machine Esse é o mais básico Esse de qualquer loja Que tenha óculos open Não vai ser novidade nenhuma Você vai encontrar desse Esse daqui já são um pouquinho mais antigos Deixei alguns óculos aqui Para você ter noção de como é Mas esse é um de metal de dois andar Esse é de um andar apenas Igual esse daqui do polarizado E essa bandeja também É um pouquinho mais antiga Acho legal esse degrau aqui Para você poder colocar os óculos Para a parte de exposição Ficar bem legal E acho que por último Aqui um pouco mais diferente É essa bandeja aqui também Ela tem o símbolo da Oakley Gravado ali na parte de trás Eu deixei para acomodar Esse meu goggle Bem diferente Bem difícil de se ver também O goggle da edição Ducati Tem até no selinho aqui Grudado atrás A caixa é bem grande A lente dele também é assinada Aqui na lateral Deixa eu tentar colocar É um artigo que eu queria Já fazia um bom tempo E recentemente eu adquiri ele Aqui na minha coleção O que tem aqui em cima Vamos lá No cantinho A moldura que eu já disse Para vocês que eu havia mostrado Lá no primeiro vídeo Eu uso ela para deixar Meu apvest pendurado Se estivesse moldurado mesmo Eu acabei pendurando Algumas coisas aqui Às vezes me incomoda um pouco Parece que está bagunçado Mas são alguns laniards Alguns cordões Na etiqueta ainda A minha máscara No vídeo dessa máscara aqui Eu sofri cada xingamento Por conta do preço dela Quem já assistiu Comenta aí Mas eu fui quase que hostilizado Por mostrar essa máscara Mas tudo bem A internet tem um pouco De tudo isso Gente que acompanha o canal Aqui muita gente boa E também gente Infelizmente ruim Vamos lá Já mostrei no canal também Em formato de unboxing A minha medusa Aqui ela completa Aqui ela completa Esse daqui eu não mostrei no canal Já mostrei no meu Instagram Mas lá no canal É uma boina Uma boina bem antiga Começo Final dos anos 90 Ou começo dos anos 2000 Não me recordo exatamente a data Mas não é muito nova Aqui a caixa da medusa A medusa aqui com as tags e tal E aqui embaixo É a caixa desse óculos Do Goggle Pra quem não sabe A medusa e o óculos Não é uma coisa só Ela é abotoada Tirando essas abotoaduras Fica só mesmo O capacete Pra quem não viu ainda O vídeo de unboxing Tá aqui no canal Só procurar Que eu mostrei tudo detalhadamente Coloquei na cabeça Mostrei geralmente Como que dá pra fixar É um vídeo bem bacana também Aqui é um item Bem icônico pra marca Eu pelo menos queria muito Ter na minha coleção Pelo fato de ser muito diferente Over the top Também já tem unboxing aqui no canal Esse já faz um tempinho Que eu postei Não é tão recente Já tem ela faz um tempo Na minha coleção É um artigo que eu gosto muito E combina aqui as duas Do lado Acho que os artigos mais estranhos Já lançados pela Oakley Mais exóticos Seriam esses dois juntos aí Então fiz questão de deixar eles Do ladinho um do outro Aqui pra quem acompanhou também Aqui o vídeo no canal Tenho certeza que São os mais recentes É o relançamento Da linha Sub-Zero Na verdade Desse modelo da Sub-Zero Aqui com algumas cores De frames diferentes Pra quem acompanhou o vídeo Sim Eu consegui a de lente fosca Eu havia conseguido somente Essas duas Só a Black Tinha a lente fosca A Prismy Hold Que talvez faça menção A Positive Red Não tinha dela fosca Mas depois Teve um restock no site Eu pedi E por sorte Me veio ela Então agora tem o trio Saiu quatro cores Só que dessas quatro cores As duas A Supreme Hold aqui Tiveram essas duas variações Então Pra mim são as três mais bonitas Eu fiz questão de tê-las aqui Então também É um dos artigos mais recentes Que eu tenho aqui na minha coleção Essas duas aqui de cima Essa é uma 0.6 E essa é uma 0.4 São óculos também da linha Zero Não da linha Sub-Zero Mas da linha Zero E são bem antigos Começo dos anos 90 E aqui uma caixinha mais antiga Pra quem nunca viu Essa é uma caixinha da linha Zero Vamos ver se tem data aqui É 1998 a data Então Um artigo bem antiguinho E pra fechar aqui a parte superior Então tem um pôster Que na verdade Esses são os pôsteres oficiais Pra colocar nessa moldura Dá exatamente o mesmo modelo Dá o mesmo padrão Mas como o P-Vest ficou ali Não quis mexer nesse layout Porque senão ia ter que mudar tudo aqui Porque ele tá na vertical E pra eu colocar esse pôster Eu tinha que colocar na horizontal Então já não ia dar a distância Da plateleira pra parede Preferir o jeito Que tá aqui agora E também é um jeito de Talvez até fazer um pouco mais de volume Gostei mais assim Então essa seria aqui A parte Em cima Com algumas coisas mais antigas Algumas coisas mais novas E a parte da bancada Agora sim o que interessa Onde tá o ouro mesmo São todos os óculos juntos aqui Fiz algumas divisões aqui Entre eles Vou explicar pra vocês No comecinho aqui Quando eu fiz No ano de 2020 Outubro Eu A maioria dos X-Metal Acredito que eu já tinha Alguns outros aqui Pra parte de baixo Serão mais novos Pra quem me acompanha Quem viu meus itens da coleção Mas basicamente Eu deixei aqui na parte de cima Os óculos da linha X-Metal Aqui todos os que eu tenho Da linha X-Metal Estão aqui Na parte de baixo Uma edição que eu gosto muito Que é a Artist Series Deixei aqui Essa vidrinha também Destinada só Os óculos da Artist Series A Copeland Júpiter Monte Frio Outra Júpiter Algumas Gascans Aqui no começo Hi-Ginx Full Cell Eternal Tem mais uma Antiques Ali atrás Então tudo que eu tenho De Artist Series Tá aqui nessa prateleira Na prateleira de baixo Tem alguns óculos Mais antigos Water Jacket Eu já tinha A Half Jacket A Half Jacket Na verdade Eu já mostrei aqui no canal Mas não aqui mostrando Ela toda na minha coleção Ali alguns Dos modelos mais antigos Como o Pocket Aqui no centro Os que eu acho Mais bonitos Desses mais antigos O de cima Da lente laranja Da lente Fire É um Aminute Da segunda geração E essa de baixo Também aqui É uma Iject 2.0 Frame Midnight É um azul Meio cintilante Escuro Muito lindo Gente 24K Destaca bem nessa frame Então é um dos óculos Mais recentes Aqui da minha coleção Desse lado aqui A gente tem Valve MagSuite New Frogskins New Zero Dartboard E também Uma das mais recentes Que eu fiz O vídeo aqui Recente no canal Essa é a minha M-Frame Diga-se de passagem É um vídeo Muito legal É um vídeo Muito informativo Sobre a marca E teve pouquíssimas Visualizações Então quem está assistindo Aqui agora Já sinta-se intimado Que assim que acabar Esse vídeo Vai estudar um pouquinho Lá sobre as M-Frames Que é um vídeo Que eu estudei muito Para fazer para vocês E poucas visualizações Acaba sendo um pouco De sacanagem comigo Vamos lá Aqui também De caixas decoradas Apesar de terem As caixas bem desenhadas Elas não fazem parte Da Artist Service Que eu mostrei ali em cima Só são caixas Mais temáticas mesmo Aqui são os modelos Também que eu gosto muito Essa é uma Gascão Chip Fuse Essa é uma Full Cell Global Tem todos os bandeiros Do país formando Uma escrita Oakley A Micro Bag Também é meio bonita Essa daqui É uma Raid Jinks Propaganda O pessoal chama de estrela Já fiz um box no canal Aqui o casal Um par de Fly Tigers Azul e a preta com a amarela E por último Essa daqui Head Shift Line Que o pessoal chama De Soviética Tem um pin também É bem bonito Nos vídeos de pins Aqui no canal Eu já mostrei esse óculos Falei um pouco sobre ele E aqui embaixo Alguns modelos mais aleatórios Que eu também gosto muito Aqui um quarteto De Monster Dogs No White Cam No Night Cam Também já fiz um vídeo Mostrando elas E a Polished Black Que é da coleção Ducati Ali atrás Tem uma Monster Dog Tortoise E uma Monster Dog Tortoise Aqui na frente Eu deixei um dos últimos Óculos Da medição Ducati Quem sabe Eu colecionava Ducati Já cheguei a ter 15, 16 modelos Só que agora Eu só tenho Essa Oil Rig Essa Monster Dog A Juliette Que está ali Na parte de cima E esse meu Goggle Aqui Que é um Wisdom Também da Ducati Eles eu não vou desfazer Mas de restante Acabou fazendo muito volume A linha Ducati Também São mais de 30 óculos Se eu não me engano Então Eu ia ter que batalhar muito E acabar me frustrando Então Meio que desistir E aqui são os óculos Strike Line Os únicos 5 modelos Que saíram Com esse tipo de escrita É uma Twitch Temos o My Pet Uma Monte Frio Tem escrito em branco ali Fat Cat E Arden Pink Camo Então esses seriam os óculos Expostos aqui na vitrine Que fazem parte da coleção Acho que de artigo Que eu mostrei tudo Ali tem uma Salt Também não tem nada De muito segredo nela E talvez por último aqui Para mostrar Onde eu guardo As caixinhas e tal Onde sobram algumas coisas Todos os óculos Porque a grande maioria Talvez 90% dos meus óculos Eles possuem caixas Então Deixo todos armazenados aqui Tem relógios aqui Que eles estão todos Dentro da caixa Não tem onde deixar exposto Então eu preferi Deixar isso guardado Na caixa mesmo É um mau uso Mas basicamente O que eu tinha Para mostrar mesmo De coleção É isso daqui Tá aí as coisas que eu tenho Demorei até um pouquinho Para fazer essa atualização Tô pensando em toda vez Que eu vender alguma coisa Que tenha Um pouco mais de peso Na coleção Como foi o caso Das do CAC Só acabei vendendo Quase tudo Nem acabei mostrando aqui Então toda vez que eu fazer Uma movimentação grande Na coleção aqui Vou deixar vocês antenados Tem mais algumas coisas Para chegar Quando eu for colocando Tô pensando em fazer Periodicamente Tipo as coisas Que eu vou atualizando aqui Meus itens mais recentes Se for legal a ideia Comenta aqui Que eu levo em consideração Beleza? Era isso que eu queria mostrar Para vocês Para quem gostou Deixe o like Não deixe de se inscrever Para quem não gostou Obrigado mesmo assim De ter assistido até aqui É isso Até o próximo vídeo